E aí, pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um local aí abandonado. Pessoal, estou em uma vila inteirinha abandonada. São 900 casas, pessoal, 900 casas todas abandonadas. Tem algumas que estão abertas, outras fechadas. Aqui a gente já vê que uma fossa afundou. A gente vê que tem umas que os vidros estão quebrados. Dá uma olhada lá para cima, tem mais casas. O local aqui são 900 casas. Todas elas numeradas. A gente vê a numeração, 320, 330. E assim vai, 225. São 900, 900 casas. Praticamente aí, uma cidade abandonada. Olha isso. Veja bem como o mato está tomando conta aí das casas. Então, meu amigo, minha amiga que não conhece a TV Pardal, eu já te convido para você se inscrever aqui no canal. Comentar, compartilhar e deixar o like. Quer ver? Vou entrar aqui só para vocês verem como é que está o fundo. Dá uma olhada aí para vocês verem. A gente vê. Dá para ver pelos muros, pessoal. Dá uma olhada aí. Todas cercadas. Data bem grande. Onde os olhos alcançam é casas. São todas casas do mesmo estilo. Olha lá para baixo. Ali para baixo vai passar mais uma rua e mais outra. E a gente vai andar aí para a gente mostrar para vocês mais ou menos aí como estão as casas. Tem umas que dá para entrar, viu? Depois eu vou entrar em uma ali. Esse é a TV Pardal, seu canal aí que mostra casas abandonadas e conta aí histórias dos locais, hein? Ó, dá uma olhada. Olha só como é que o mato está tomando conta da construção. Ó, lá para cima tudo casa, pessoal. Tudo casa. E aqui eu estou só em uma quadra, hein? Para vocês terem uma ideia. Olha só, com um portãozinho. Aí vocês vão me perguntar onde ficam essas casas. Pessoal, estamos no Paraná, tá? Estamos no Paraná. O local é norte do Paraná. A gente não vai divulgar a região, porque imagina um local desses. Um local desses, provavelmente, se a gente divulgar a cidade, esse local vai ser invadido. E não é isso que a gente prega no canal, né? Então, espero que vocês entendam aí. A gente não pode divulgar. Hoje eu não posso divulgar para vocês o local. Olha só, lá para baixo, ó. Pessoal, comenta aí se você já viu algo desse tipo, ó. São novecentas, novecentas casas, todas, todas abandonadas. Realmente, realmente é algo inusitado, né? Que a gente, dificilmente a gente vai ver. E olha só. Todas elas numeradas. Ali na frente tem o gado invadindo o local. E olha lá para baixo, ó. Onde os olhos à vista, a gente vê casas. Ali o Baltazar. E aí? Beleza, Baltazar? O que você acha desse abandono dessas casas, meu amigo? Rapaz, pensa. São novecentas casas, cara. Novecentas casas? Novecentas casas abandonadas. Quantas famílias hoje, né? Então, né? Precisando aí, pagando aluguel caro. Aí, às vezes, deixa até de comprar o que comer para poder pagar aluguel. E aqui, tudo abandonado, ó. É, realmente... É... Uma cidade fantasma, né? Cidade fantasma. Só que essa casa está sendo habitada ali, viu, meu amigo? Dõe nada lá no fundo, lá, ó. Aqui? E ele não está gostando da nossa presença, não, ó lá. Vixe, ali, pessoal, ali tem um touro, ó. E o bicho é um Nelore. Olha só. Ali um touro Nelore está tomando conta aqui da casa, pessoal. Então, ela não está abandonada, viu? Falou, Baltazar. Então. Pessoal, dá uma olhada aí para vocês verem se realmente não é algo bem diferenciado do que a gente costuma mostrar para vocês aqui na TV Pardal. Pessoal, 900 casas. Pessoal, 900 casas. Se fosse para mim entrar em todas elas, imagina... É... Esse vídeo teria que durar umas 5 horas de duração. Mas, como eu falei para vocês, que a maioria são todas iguais. Então, a gente vai entrar em uma que eu vi ali em cima que está aberta. Para a gente olhar ela por dentro. E, ó, a gente vê que é em uma área rural, ó. Está vendo? Ó, é área rural, ó. Realmente... Lugar fantástico. Eu estou de queixo caído. Pois, eu que filmo esses locais antigos, locais abandonados. É a primeira vez que eu venho em um local como esse. Um local totalmente abandonado. As famílias inteiras aí... Praticamente evaporaram aqui do local. Vocês vão me perguntar o porquê desse abandono. E eu vou falar para vocês o porquê que esse local, ele encontra-se, digamos, abandonado de pessoas, né? Não tem pessoas morando. Eu vou contar para vocês, segundo o que me passaram. Eu vou falar para vocês o motivo que essas casas estão desabitadas. Pessoal, são dez quadras. Dez quadras de casa. Lá para baixo eu não vou nem descer mais. Eu vou mostrar aqui em cima, que aqui em cima tem uma aberta. E aí eu quero entrar nela para mostrar para vocês. Olha, e dá uma olhada lá para cima, olha. Carreira de casa some para lá. Olha, aqui tem uma aberta. Deixa eu mostrar ela por dentro. Olha só. Tem uma cama aqui com colchão. Um sofazinho. Mais um colchão aqui. Um quarto aqui. E aqui o banheiro, ó. A gente vê que era casas... Todas as casas são bem feitas, ó. Casas bem repartidas. São três quartos, ó. Três quartos. E esse espaço grande servia de sala e cozinha. E uma porta só, que é o estilo, né? O estilo aí das casas, dessas construções. Olha só esse fundo aqui, ó. Olha só esse fundo aqui, ó. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo, tá? Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever. Deixar um comentário. É, deixar o like. E compartilhar o vídeo. Porque um local desse, realmente... Olha só. O pessoal... O pessoal empurrou, ó. Tá vendo? O pessoal tá arrombando, né? Por isso que eu falo pra vocês. Um local desse, a gente não pode... É, dar a localização, pessoal. A gente não pode dar a localização, tá? Porque... É... Imagina. Tem muita gente que assiste o vídeo e provavelmente vai querer... Invadir um lugar desse, né? Então... É... Hoje, eu vou ficar devendo aí pra vocês... A localização desse local. Tem mais uma aberta aqui, ó. Deixa eu entrar aqui pra gente ver se é igual, se é diferente. Pessoal, já tô cansado de andar, viu? Andei, andei e não mostrei nem 10% aí das casas, ó. Olha ali. Marimbom do cavalo, ó. Olha ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo só mostrar o... Olha só. Olha só, pessoal. Tem gente vindo aqui roubando forro, ó. Ó, vândalos estão roubando até o forro. Ó, aqui um gato morto, ó. Morreu aqui dentro. Um tapete aqui no chão. Aqui, ó. Roubaram o vaso sanitário e a pia. Por isso que eu falo pra vocês. Um lugar desse, a gente não pode, a gente não deve divulgar, tá? Porque vocês viram aí, ó. Sem divulgar, o pessoal já tá invadindo, já estão roubando, né? Ó, ó. Mas eu vou contar pra vocês por que que esse local está abandonado. Esse local, pessoal, ele pertence a uma grande usina. Usina de álcool e açúcar. E essas casas, elas eram habitadas pelos funcionários, os cortadores de cana. Só que, com o avanço aí dos anos, foi abolido aí cortar cana no facão. Aí o que acontece? As máquinas entraram no local. E como as máquinas entraram, aí eles não usavam mais a mão de obra braçal aí pra cortar. E aí foi onde a usina dispensou aí todos os seus funcionários que cortavam a cana, né? Hoje em dia, esse serviço é feito aí por máquinas, né? E é por esse motivo que o local está aqui, né? O local está desabitado. Não sei se a usina tem intenção de derrubar essas casas. Se tem intenção de vender um dia, né? Então, fica aí no ar essa dúvida. Então, pessoal, por esse motivo, esse local está hoje dessa forma. 900 casas, todas elas desocupadas. E é isso aí, vou finalizar o vídeo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o comentário, deixar o like e se inscrever. Você que não é inscrito aqui na TV Pardal, seu canal que mostra lugares antigos, lugares abandonados e conta histórias que o povo conta. Aqui onde eu estou é praticamente o meio, ó. Aí a gente vai contar, ó. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis fileiras, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais sete aqui pra cima. Aí tem uma rua principal aqui cortando e lá na frente tem outra rua cortando também que eu passei. E é isso aí, pessoal. Então, vou finalizar aqui. Um abraço. E até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo. Mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí, pessoal. Tchau, pessoal. E aí pessoal agora estamos sobrevoando aqui a vila de 900 casas a gente vê que o local está um pouco molhado porque choveu esses dias né está chovendo bastante e vou posicionar aqui para vocês dá uma olhada na vista aérea dá uma olhada para vocês aqui é só apenas um um pedaço aí da vila e tem 900 casas todas elas desocupadas em todas elas abandonadas dá uma subida aqui olha só a paisagem realmente um local bem interessante se você chegou até aqui mais uma vez eu peço e deixe um comentário aí e compartilhe o vídeo se possível em é isso aí agora virá pra cá para mostrar mais um pouco é muita casa pessoal sabe são 900 900 casas realmente foi um local aí mais interessantes e eu já fiz vídeo e é isso aí então um abraço a todos que chegaram até aqui e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo de locais antigos locais abandonados e aí Tchau, tchau. O seu hipóteo tá atravessando fronteira Não tá de brincadeira nessa TV guardada Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais Só quem me viu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais